E fala aí rapaziada, tudo beleza? Tremido TV na voz, trazendo mais um vídeozão de DayZ aqui pro canal. E galera, hoje mais um vídeo de kills da semana aí pra vocês. Prometo que não vou focar somente em vídeos de kills da semana. E eu tô falando isso porque há um tempo atrás eu já trouxe um vídeo de kills da semana, né? Mas o motivo de eu estar trazendo esse tipo de conteúdo é porque são clips que eu já tinha gravado no mês de dezembro. Então eu tô basicamente aproveitando esse conteúdo justamente pra poder movimentar aqui o canal, tá bom? Então não se preocupem, eu já tô me planejando pra trazer conteúdos pra vocês de sniper invisível, que vocês gostam pra caramba. E também de pixels roubados que vocês vêm me pedindo bastante, principalmente da região do airfield, tá bom? Então é isso, agora sim, fiquem com o vídeo, valeu e falou! Vamos lá na 1, vou tirar a marcação então. Boa, viado! Vamos, vamos virar esse PP, mano, vamos. Tem que olhar o zumbi aqui, correndo e tem player aqui. É que eu não tô conseguindo mesmo, tá travando demais. Relaxa, pô, tá de boa. Vou comer aqui alguma coisa aqui. Demorou. Tu vence também ou... Obrigado, dá uma segurada aí. Ah, tá bom. Matei os dois no scope de shaytech aqui. Mais um aqui. Mira, boneco! Meu Deus. Matei. Caralho, é o cara igual o Rambo pro seu lado, cê viu? Aham, o cara tipo, foda-se o mundo. Eu vou matar esse arrombado aqui, velho. Filho da puta. Que que aí, velho? Isso aí tá errado. Cheguei, cadê eles? Cadê? Cadê eles? Cadê? Brim, brim, brim! Entrando, entrando, entrando! Uh! Porra, que tiro foi esse aí? Parado. Nem eu sei. Cê me respeita quando eu tiver de que vários, seu boss. Cadê vocês, cara? Terminou um. PKP, pegou? Não. Cheguei. Vários de carro ali, pra eles. Caraca! Boa, tremendo. Matou outro maior? Chegou carro Boa Boa Alguém atirou das minhas costas Quatro caras indo pra Grestino Vou pegar o motorista Vou pegar o motorista Calma Peguei o motorista Matei mais um Um correu Um correu Peguei? Não Foi por você tremido Tô de olho no celeiro Não vi nada Em cima aqui Que lugar? Aqui onde eu to? Na casa que eu to Tem varalho Para 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 mano Foi de berço Boa Perfeito Que lugar Que lugar Que lugar Que lugar Que lugar Para 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 Do Que lugar Que lugar D.W5 aqui ó, na rua aqui ó Tá, ele vai vim do meu lado aqui, Tremido Da onde eu tô vindo? Tá, ele vai vindo, tá? Tá, ele vai vindo, Tremido Boa, boa Boa Ai, alguém respirou aqui atrás Alguém, ali, ali, ali Ali, no meio da rua Respirou, pinguei Cueca Boa Já pega Vem, 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 vem Ai, tá em mim Me matou, Tremido Me matou também, Tremido Vou levantar Tirei, Tremido Cuidado aí Deve tá em alguma arma É Joga ele junto pra treinar Boa, boa, boa Boa Ele tá aqui, ele tá aqui Se ele aparecer na janela É o pão É o pão É o pão Eu sou o meu Embaixo, nós, embaixo, embaixo Tem um aí na tua frente, Tremido Não muda aí, da tua frente Ai Boa E em cima Tava no quartinho Bem, bem embaixo Tá meio lagando aí, pessoa minha Boa, boa Cara, eu acho que foi você, calcinha que me acertou Tem um cara preto aí Tem um cara Tá desingrando muito Vou roxar nele, mano Boa galudo Boa, o galo matou ele Boa, boa Me f*** Ué Matou É esse aí, mano Cadê? 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 Esse é um vanileirão Que é deitado Ah, Tremido, filha da f*** F*** F***, velho Cadê o outro? Cadê? 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 Aqui, okay, 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 okay Ó, tem mais um corpo aqui Cadê? Cuidado, cuidado Tô tremido Passando comigo na esquerda Tô só de mozinho ajuda Atirado nele Saiu, saiu, foi pra trás do bunker Morto um, é outro Entrou na delega Entrou na delega Um na delega Subiu, segundo andar Tinha gente que tava aqui por causa da missão Morto no segundo andar com o loot do DW Boa Boa, tremendo Tem pelo menos dois caras É Matei um Boa GRR Só tem mais um Pera em tremido Pera em tremido WT Tô atirando Tô atirando, eu vi oalts Tô atirando Boa Boa.